O que traz o que? Uma boa comunicação. Como boa comunicação é aquele atendimento quando as pessoas precisam e realmente os profissionais vêm e fazem a diferença. No que é criticado no Brasil inteiro, que é a área da saúde, aqui em Nápoles as coisas são diferentes. Aconteceu com um amigo nosso, que é o jornalista Gil, do portal Sete Minutos. Ele veio a esse PSF aqui. Chegando aqui, ele pensou que seria atendido de uma forma totalmente equivocada e negativa. Aconteceu que ele foi atendido diretamente com os profissionais capacitados que trouxeram o que? A realidade do bom atendimento. Através da Lorena, que é uma chefe aqui, juntamente com toda a sua equipe, fizeram atendimento não só ao Gil, como todos aqueles que vêm procurar atendimento aqui no PSF da Vila Santa Isabel. E o que acontece nessa questão? Lorena, queremos que você falasse para nós, aqui no portal, na rede portal de comunicação, no portal Anápolis e também nos Sete Minutos, desse atendimento não só ao Gil, nos Sete Minutos, mas também de toda a população aqui do setor que precisa dessa unidade. Bom, aqui na nossa unidade a gente procura dar atendimento a todos os pacientes que nos procuram. Então, nós atendemos os pacientes aqui da Vila Santa Isabel e uma parte da Boa Vista e Cidade Universitária. Então, todos os pacientes são atendidos aqui de segunda a sexta. Nossos pacientes da 7 às 11 e das 3 às 17 horas. Os pacientes são atendidos todos os dias por demanda espontânea. Todos os dias eles podem marcar a consulta diariamente. Temos atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento de enfermagem. Além dos grupos de hipertensão, diabetes, gestantes, que nós fornecemos um atendimento especializado. Temos vacinas para crianças e adultos também. E a gente procura receber esses pacientes da melhor forma possível. Porque a gente sabe da dificuldade que nós temos hoje na saúde. Então, a gente procura prestar esse atendimento para ele ser atendido da melhor forma possível. E não ter que ficar rodando de um lugar para o outro. Então, tudo que é possível a gente fazer dentro da nossa unidade, nós fazemos. No atendimento com esses pacientes. Em relação a exames, medicações. Tudo isso é fornecido para eles. E eles são realizados aqui na cidade mesmo. Em alguns casos, é bem rápido esse retorno que ele vem para nós. Então, é pedido o exame hoje. Se ele fizer, na mesma semana ele tem capacidade de voltar. E a gente já iniciar o tratamento com ele. Na casa da epidemia hoje, que afere o Brasil inteiro, que é o Zika vírus, a dengue. Hoje, como que está o atendimento aqui no PSF? Bom, por causa dessa epidemia, a unidade está bem cheia. Nós temos hoje aqui dois pacientes, nesse momento, que estão fazendo hidratação venosa. São dois pacientes, uma criança e um adulto, que estão com dengue. Então, a gente procura atender esse paciente aqui mesmo, né? O paciente com dengue, ele sente muita dor. Então, ele fica rodando, é bem complicado. Então, o paciente chega. A gente atende ele, independente do horário que ele estiver chegando. Ele chega atendido. Confirmado a suspeita de dengue. A gente já faz o cartão de notificação. Notifica ele e já encaminha para fazer o hemograma. Está sendo feito no hospital municipal ou no CAIS. Esse paciente faz o exame lá e o exame fica pronto na hora. Então, ele já aguarda o exame e já retorna para nós com o exame. Com o exame em mãos, a gente confirma a suspeita de dengue. E já iniciar o tratamento para ele. Soro, medicação para dor. E, se necessário, ele já faz a hidratação venosa aqui na unidade mesmo. E, aí, ele é acompanhado de dois mil dias até ele ter alta. De dois mil dias, ele retorna, faz o exame novamente e é acompanhado até o momento de alta. Lembrando que, desses dois mil dias, é o prazo para fazer um novo exame. Mas, se nesse período ele sentir qualquer dor ou alguma coisa, ele retorna e é atendido também. É aquele trabalho que a gente sempre fala, né? Da limpeza no seu lote, na sua casa. E, o melhor de tudo, se precaver. É isso que faz acontecer. Aqui, o PSF, eu estava vendo também que vocês têm um projeto de tabagismo, né? Que é um grande trabalho. E, outros, eu queria que você falasse desses trabalhos, desses projetos, aqui para a população em geral. Temos. Nós temos um grupo de tabagismo toda segunda-feira, às 14 horas. Nós terminamos um grupo agora em janeiro. Dois pacientes tiveram alta, né? Então, foi um grupo que teve bastante sucesso. Nós já iniciamos outro grupo, né? Que já está funcionando também. Além desse grupo, nós temos um grupo de idosos, né? E, dentro desses idosos, nós temos idosos diabéticos, hipertensos. Então, a gente faz um grupo de caminhada com eles, né? Porque a gente sabe a importância da atividade física, né? Principalmente, para idosos, né? Que não se exercitam, são mais sedentários. Então, a gente tem um grupo de caminhada que funciona toda terça e quinta. Às sete da manhã, no Feirão Coberto. Eles são acompanhados diariamente com todos os profissionais da nossa equipe. Dão acompanhamento para eles, né? Além de ter, temos também as gestantes, né? Que fazem o pré-natal aqui. A gente tem, a gente procura sempre estar montando um grupo com gestantes para dar orientações. Além das crianças, né? Nós temos, fazemos a pesagem, né? Das crianças do bairro, todo mês. São acompanhadas pelas agentes de saúde mensalmente. Então, a odontologia, quem pode fazer? Quem não pode? O que você vai explicar para a população? A odontologia, ela também funciona por agendamento, né? Porque a demanda espontânea é complicada, porque não tem como atender muitos pacientes no mesmo dia. Mas eles vêm todos os dias, não tem um dia específico para marcar, né? Só um dia do mês marco. Não todos os dias eles vêm, são agendados. E as emergências que são atendidas diariamente. Então, um paciente com dor de dente, ele pode vir às sete ou às treze horas que ele é atendido no mesmo dia, tá? Tá certo. A odontologia funciona no mesmo horário, nós, das sete às onze, das treze às dezessete para todas as idades. Crianças, jovens, adultos e idosos. Lorena, muito obrigado, viu? Obrigada. Isso aí mostra a questão positiva da administração e principalmente do atendimento de profissionais da saúde. Uma área que é tão criticada no país inteiro, mostra a realidade de profissionais que fazem diferença. Isso acontece. É a rede portal de comunicação, portal Anápolis, sete minutos. Notícia agora, sempre. Tchau. Tchau.